E hoje tem Arraiá, em Caruaru, Pernambuco, uma das maiores festas juninas do país. Os tradicionais festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro voltaram e estão a todo vapor. Após dois anos parados por conta da pandemia, os eventos considerados mais importantes e populares do país devem movimentar cerca de 2 bilhões de reais na economia. Essa é a estimativa do Ministério do Turismo. Estava todo mundo morrendo de saudade do forrozinho, das quadrilhas, das comidas típicas, da alegria e do colorido que são próprios das festas juninas. E finalmente elas estão de volta. As festas juninas retornam e não somente para esquentar os corações no inverno. Elas também vêm para aquecer a economia. As comemorações fazem parte do calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo. E marcam agora a retomada dos eventos que geram empregos, renda e garantem o sustento de milhares de famílias Brasil afora. Este ano são 33 festas cadastradas. Um número ainda pequeno em relação aos registros realizados antes da pandemia. E ainda assim, a expectativa é grande. O Servião vai trazer rendas não só para a agência de viagem, mas para o guia que vai trabalhar, para o comerciante. Serão criados milhares de empregos diretos e indiretos que beneficiarão desde o montador de palco até a costureira que produz as roupas das quadrilhas, passando pelo ambulante que vende ali a sua água ou produtos de alimentação. Para quem vai aproveitar os festejos, a dica é contratar serviços de empresas registradas na plataforma do Cadastur, uma ferramenta do governo federal para consultas de estabelecimentos e profissionais regularizados. Tem também a cartilha do consumidor turista, que informa os direitos e deveres para quem vai viajar e cair no arrastapé. No país inteiro, as festas juninas devem movimentar cerca de 2 bilhões de reais. E só a região nordeste deverá faturar a metade desse valor. Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, tem estimativa de receber cerca de 3 milhões de pessoas, movimentando 400 milhões de reais na economia local. O envolvimento, o trabalho que gera, o nome da cidade, que todo mundo fala em Campina Grande, com o maior São João do Mundo. Então, isso para mim é vida.